Se o aumento da dengue já assustava, imagina o Zika vírus cujas consequências da doença ainda não estão totalmente claras. A importância do trabalho de combate contra o mosquito Aedes aegypti e as doenças causadas por ele são os assuntos do Sete Lagos em debate de hoje, que está começando. O mosquito Aedes aegypti tem atraído olhares do mundo inteiro e as doenças causadas por ele, chikungunha, zika e dengue estão sendo transformadas em calamidade total vista pelos países não só no Brasil, América Latina e fora também na Europa e Estados Unidos. Para falar desse assunto, especialmente dos efeitos das doenças em Sete Lagos, está conosco no Sete Lagos em debate de hoje a superintendente em vigilância epidemiológica, Márcia Cristina Costa. Muito obrigada por sua presença, Márcia. Vamos começar falando das notificações que a Secretaria de Saúde já tem em relação a janeiro e em relação a 2013, 2015, quando houve epidemia, os números atualmente são maiores. Por quê? Eu quero agradecer a presença, Raquel, para poder também esclarecer alguns pontos que a população fica em dúvida e dizer que assim, não existe um porquê. Um porquê, não existe um porquê. Esse ano nós tivemos chuvas, em 2013 o período de chuva foi diferenciado, isso aumenta a proliferação do mosquito, então pode ter sido isso que antecipou a epidemia, mas atualmente a gente já está com 3.099 casos notificados. Eu gostaria de falar que esses casos estão sendo notificados como dengue, mas não existe como diferenciá-los no momento. Então, até agora, são 3.099 casos notificados, 229 são confirmados como dengue, 89 são descartados, isso é laboratorialmente, com exames de laboratório. E a gente ainda tem investigação 2.781 casos. Nós tivemos dois óbitos com resultados positivos para dengue, que ainda estão sendo analisados, se esses óbitos foram causados por dengue ou não, mas os pacientes tiveram exames positivos para dengue. E a questão do Zika, o governo, o ministério, ele baixou um decreto no dia 18, instituindo a notificação do Zika, a notificação compulsória do Zika. Então, o município se preparou, nós fizemos uma modificação na ficha, porque não existe uma ficha de notificação específica para Zika vírus, e nós estamos introduzindo na rede, a partir de amanhã, essa nova ficha, porque daí os médicos, eles vão poder diferenciar clinicamente, aqueles que tiverem uma segurança vão poder diferenciar clinicamente e estar notificando Zika separado de dengue, atentando para o fato de que Zika não vai ter o exame sorológico por enquanto. Então, são fichas que nós vamos ter uma notificação de diagnóstico clínico sem a confirmação laboratorial. A gente tem visto aí nos noticiários do Brasil inteiro, forças-tarefas nas cidades, em Minas Gerais também, todas as cidades estão fazendo isso com a ajuda do Exército. Me parece que Sete Lagos também teve uma força-tarefa na última semana para detectar aí os focos do mosquito. Sim, dia 13 foi o dia nacional, que teve a força-tarefa, o Exército nos ajudou e foram realizadas ações no Brasil inteiro, em Sete Lagos, em toda a cidade, e o Exército ainda permaneceu na semana do dia 15 a dia 18, nos ajudando com as borracharias, na retirada dos pneus, que são considerados pontos estratégicos. Bom, tem bairros cujos focos são maiores, em maior número, né? Isso ainda existe, realmente existem lugares que são mais preocupantes na cidade? Sim, nós temos um alto índice no Luxemburgo, no Interlagos, no Padre Teodoro, são os bairros mais afetados atualmente com a doença, e é onde estão sendo feitas as ações mais intensificadas. Bom, esse aumento da dengue, você disse agora que são casos suspeitos, né, vamos dizer assim, que antigamente existiam esses casos, mas a Zika, Chikungunya, não estavam, vamos dizer assim, na moda. Poderia haver, então, já ter acontecido de ter casos de Zika antigamente, ou não tem esse estudo ainda? Não tem esse estudo, não tem esse estudo, mas possivelmente, porque são sintomas bastante semelhantes, e como nós não temos exames específicos, né, para comprovação e diferenciação, e como o Zika ainda não estava amplamente divulgado, pode sim, não existe, existe essa possibilidade. Com o tempo a gente vai descobrindo cada vez mais informação, né, Márcia? Isso que deixa um pouco tenso, né, o pessoal alarmado, né, não se sabe exatamente o que está acontecendo. Não se sabe exatamente o que está acontecendo, não temos meios, né, para poder saber. E esse é que nos deixa mais apreensivos, né, atualmente. Hoje existe, em Sete Lagos, ainda, aquele problema que a gente vê aí, não só na cidade, mas em outras também, a gente vê nas matérias aí, as pessoas não deixarem o agente entrar para fazer ainda a pesquisa? Existe isso ainda? E o que parece que foi nos alertado pela gerência do controle da dengue foi o seguinte, estamos trabalhando em conjunto os agentes de endemias com os agentes da saúde da família. E a população que tem convênio, elas são meio resistentes em receber os agentes comunitários da saúde. Então, só que a gente está alertando a população de que esses agentes estão fazendo um papel de agente de endemia nesse momento. Na questão de educação, de estar atentando para o fato de onde pode ser o criador do mosquito, a única coisa que eles não estão fazendo é o tratamento, né, que é com o larvicida, os agentes. Mas eles estão nos ajudando sim, são mais ou menos 270 agentes comunitários da saúde. Então, nesse momento, a gente está pedindo para a população, a gente está fazendo esse apelo para que esteja recebendo também esse agente, no sentido de orientar mesmo, de receber orientações sobre o criador do Aedes aegypti. Até porque agora tem tanta dúvida, é a oportunidade das pessoas conversarem um pouco com quem está lidando todo dia, né? É, justamente, justamente, né? E lembrar que, nesse momento, eles estão fazendo os dois papéis, né, o agente. Eles não vão deixar de fazer o papel dele também como agente comunitário, mas eles estão nos ajudando nesse sentido do combate ao Aedes aegypti. Você acha que está tendo mais conscientização das pessoas depois desse alerta, né? Depois houve essa força-tarefa aí no dia nacional de combate. Você acha que as pessoas estão, pelo menos, tomando mais consciência de que cada um precisa fazer a sua parte, né? Eu acho que sim, sabe, Raquel? Porque agora envolve uma questão maior, né? Que é mais preocupante com essa questão da possibilidade da microcefalia e possibilidades de casos graves, né, em crianças e idosos. Então, a população, ela realmente está tendo um pouco mais de consciência, mas eu acho que ainda falta mais, falta mais ação, sabe? Ação no sentido de que não é só dentro de casa que a pessoa tem que cuidar. Muitas vezes ela cuida no seu quintal, mas ela vai lá e joga um entulho, ela vai lá e joga um lixo, ela deixa o lixo sabendo que o caminhão de lixo passa naquele dia, mas descarta o lixo em dias que não são de coleta. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. A educação tem que partir desde criança, desde um papelzinho jogado na rua, um copinho. Então, assim, a pessoa tem que ter essa consciência. Imagina que na tampinha, você me disse uma vez. Justamente. Na tampinha de... De cerveja. De cerveja, de refrigerante que você joga ali, inocentemente. Com certeza. Inofensivamente. Se chove. Cai uma gotinha. Acho que não precisa nem chover. É, nem chover. Se chove alguma água, a larva está ali, fica um ano. É. Um ano mais. Justamente. O ovo pode permanecer um ano seco, num ambiente seco, até vir novamente a chuva e ele ter contato com a água para se transformar, para ter o desenvolvimento do mosquito. Bom, a gente vai por um breve intervalo. Rapidinho a gente volta. Então, falando do zika e do chikungunya. Daqui a pouco. No Sete Lagos, em debate de hoje, o assunto é dengue, chikungunya e zika. As doenças provocadas, transmitidas, na verdade, pelo mosquito Aedes aegypti. Quem está conosco para falar sobre esse assunto é a superintendente em vigilância epidemiológica, Márcia Cristina Costa. E falou no bloco anterior, eu acho que a gente deve repetir isso aí, porque são atos comuns que inclusive eu fazia achando que estava fazendo certo. O que que é? Colocar o lixo no cesto de lixo, lá fora de casa mesmo, porque o lixo está acumulado dentro de casa, hoje não é dia do lixeiro passar, então já vou deixar meu lixo lá. Está errado, não é Márcia? Por que? Explica. Vamos pormenorizar isso aí? Porque são ações muito simples de fazer e a gente não tem essa consciência de, peraí, o lixo está seco por enquanto, né? É, justamente. Gente, o que eu digo é o seguinte, o lixo que é colocado fora antes do lixeiro, inclusive, é interessante até colocar na data, próximo ao horário que o lixeiro vai passar. E por exemplo, se o lixeiro passar à noite, você coloca o lixo de manhã, para que você vai colocar de manhã? O que acontece é que cachorro pode furar o saco e espalhar todo o lixo. Esses catadores de reciclável que normalmente passam e abrem o lixo, espalham o lixo todo pelo chão, canso de ver isso, né? O saco furado. Então, assim, para evitar isso, a gente deve colocar o lixo mais próximo possível do horário do caminhão que o lixeiro passar, entendeu? Eu acho que dentro de casa a gente deve ter um acondicionamento legal com lata de lixo, com saco fechado e nos dias do lixeiro passar, depois colocar o lixo na porta mais próximo do horário do lixeiro. São ações bem simples, mas que a gente vê que faz a diferença, porque quando você menos espera alguém que está doente em casa e agora a gente vai falar do Zika, porque é o seguinte, no país já aproximadamente 20 casos confirmados da doença, além do Distrito Federal, isso no país. Sete Lagoas, houve nessas últimas semanas a informação sobre um possível caso de aborto provocado por Zika. Qual que é a realidade hoje da cidade? É o seguinte, essa gestante, ela teve um aborto espontâneo e os obstetras que estavam presentes nos acionaram, nós conseguimos coletar o material e foi confirmado a presença do Zika vírus na placenta e no bebê. Então, no feto. Esse caso, a gente acha, nós estamos em investigação, a palavra final é de uma equipe especialista da Secretarista Adol da Saúde, nós já fizemos a investigação do caso, já encaminhamos para a Secretaria da Saúde, porque eles sim é que vão poder dizer se esse aborto foi ou não devido ao Zika vírus. Mas que tem a presença do Zika, que é positivo pelo Zika, já é certo. Acontece que essa gestante, ela não é uma moradora, não é uma residente de Sete Lagoas, ela estava aqui, ela mudou para cá, para a casa da mãe, mas ela é de contagem e ela estava em período de transição. Então, inclusive, a gente não consegue determinar que dia que ela veio, se ela foi para lá. Então, assim, não existe também a certeza de que contraiu o Zika vírus aqui. Então, assim, fica incógnita, mas que existe a presença da circulação do vírus, que ela foi positiva, sim. E só dela estar aqui, independente dela ter pegado? Justamente, só dela estar aqui, de ter o Aedes aegypti, existe essa possibilidade. Mas, assim, confirmar que foi autóctone, não existe essa possibilidade. Bom, só esse caso confirmado até hoje? Só esse caso confirmado até hoje. A gente está com aproximadamente 40 gestantes em investigação, com puques gestantes que têm exantema. Nós estamos abordando, fazendo a coleta de sangue e urina, encaminhando para a FUNED. E nós não recebemos até hoje nenhum resultado, então não existe nenhuma possibilidade de falar nada. Mas, igual eu falei, já foi implantado a ficha de notificação para o Zika e a partir de amanhã a gente já vai poder ter, pelo menos, confirmação de diagnóstico clínico, né? Sorológico, não. Bom, Márcia, muitas pessoas têm conversado, têm falado, têm suspeitado de que há muito mais casos em Sete Lagos do que realmente a gente tem comprovadamente. Por que que está acontecendo? É justamente pelo fato de não termos exames específicos para o Zika. É justamente por esse fato, né? E o que, a princípio, o Ministério tinha nos orientado é que fizéssemos, tratássemos todos os casos como dengue e que encaminhássemos todas as pessoas para fazer a sorologia de dengue, descartando dengue a princípio, né? Que seria a principal... Que é a única doença que tem. Que é a única doença que tem. Como comprovar. Eu acho que mesmo os médicos estando notificando o Zika, aqueles que quiserem também notificar a dengue para fazer uma possível coleta para descartar a dengue, existe essa possibilidade. Porque, na verdade, vai por eliminação. Vai por eliminação. As fichas de notificação de Zika, a princípio, elas vão ficar em aberto, porque nós não temos condição de fechar as fichas, nem clínico epidemiologicamente, não existe essa possibilidade, porque a gente não tem a confirmação da circulação viral, em qual lugar que está circulando, nós não temos nada, está tudo em aberto. Mas, com certeza, nesse número que eu falei de notificados, boa parte deve ser Zika. Pois é, e é interessante a gente falar, porque na questão das gestantes, o Zika também, às vezes, ele é assintomático, e aí ocorre a possibilidade, especialmente gestante, a gente fala gestante, porque a consequência maior tem sido nas gestantes, a possibilidade dos fetos nascerem, ou ela tem um aborto, como microcefalia. Então, o que acontece? A grávida pode não saber que ela teve Zika. Isso, porque o Zika também, ele tem uma grande porcentagem de casos assintomáticos, ou seja, as pessoas contraem a doença e não sabem que tem, simplesmente não tem nenhum sintoma aparente da doença. E esse número é muito alto, mais do que 70% da população que tem Zika é assintomático. Então, pode sim ocorrer isso. Eu acho que a gestante, ela tem que tomar o cuidado de ter os exames periódicos, de estar com um ginecologista atento aí, né, pra esse caso. Acho que a questão dos ultrassons mais frequentes e... Rezar! E rezar! Acho que se proteger, né, gente? Tem repelente dentro de casa, colocar... Roupa de manga comprida, né? Evitar... Colocar a tela, né, nas portas e janelas. Então, essas coisas dá pra poder fazer, né? Bom, e as chikungunhas são... quais são os sintomas? Você disse que os sintomas da chikungunha são mais específicos, né, do que do Zika. O chikungunha, ele já dá... as dores são articulares e são geralmente nas extremidades e nas principais articulações. E apesar do dengue também ter muita dor nas articulações e dores musculares, o chikungunha, ele tende a cronificar. Então, a grande diferença que a gente vê nessa questão é a cronificação da doença. Eu até coloco muito que a gente deve notificar chikungunha a partir do momento em que a pessoa já passe 10 dias, um mês com aqueles sintomas, entendeu? Persistindo as dores, as dores aumentando, da pessoa realmente não conseguir, às vezes, nem caminhar. Aí sim, a gente deve ter um olhar, procurar a epidemiologia pra avaliação do caso, porque o exame está sendo feito pra chikungunha. Inclusive, nós temos um caso que já está sendo avaliado, que teve essa cronificação dos sintomas. Então, assim, todas as pessoas que continuarem por um tempo maior a ter essas dores musculares e que, inclusive, elas aumentarem essas dores articulares com edema e com até incompatibilidade de andar, devem nos procurar, devem procurar o médico, procurar o serviço de epidemiologia, que a gente consegue, através de uma avaliação, fazer o exame. Hoje você disse que tem um caso. Um caso. Só esse caso? Um caso, por enquanto, só nos procuraram. As consequências da zika estão sendo mais alarmadas aí por causa da gravidade. Do chikungunha, quais existem consequências mais graves, vamos dizer assim, ou só mesmo? As maiores consequências do chikungunha são pra pessoas que já têm doenças, já são predisponíveis a essas artroses, reumatismos. Então, essas pessoas que já têm essas doenças, tendem a agravar. Então, os idosos são os mais acometidos, né? Porque, normalmente, o idoso já tem uma artrose, uma artrite. E aí, essa artrite, ela pode piorar. Mas ela piora durante a doença só ou ela realmente pode ter um agravo no quadro geral? A gente, na literatura, fala que pode persistir dois, três anos. Na literatura, fala. É, então, realmente, tem que tomar cuidado. A situação não tá boa, não. A gente vai pra um intervalo, vamos voltar, então, falando quais são as prevenções, né, que podem ser feitas, os cuidados que a gente ainda pode tomar e deve tomar pra evitar essas doenças daqui a pouquinho. Hoje, conosco, a superintendente de Vigilância Epidemiológica, Márcia Cristina Costa, que tá falando pra gente sobre Tengue, Chikungunya, Zika, as doenças aí que estão alarmando, né? Todo mundo, o mundo inteiro, na verdade, tá preocupado com isso. E Sete Lagos não é diferente. Bom, a gente falou um pouco dos sintomas e a prevenção. A prevenção das três cúmulas, que estão mesmo, é a mesma prevenção. Agora, eu quero saber o seguinte, deve-se usar repelente, independente de ter ou não a doença, de ter casos próximos, a pessoa já teria que comprar e usar o repelente pra evitar essa doença? Eu acho que a gestante deveria ter esse cuidado maior, né? Inclusive, ela deve procurar um repelente através do médico dela. O médico dela é que deve indicar esse repelente específico pra ela. Mas, assim, eu não... As pessoas, de um modo geral. É, porque, na verdade, os sintomas do Zika, pras pessoas, de um modo geral, ele é um pouco mais brando até do que o da Dengue. Entendeu? Se as pessoas puderem utilizar, mas até que ponto? Eu acho que tem que perguntar pro pediatra. Eu acho que tem que perguntar isso pro médico. Até que ponto você pode estar usando isso de maneira indiscriminada? E qual o repelente a ser usado, né? A gente tem que pensar um pouco nisso, né? É, bom, os cuidados, né? A gente já tá careca de falar sobre isso, mas como eu descobri algo que eu fazia de errado e que a gente não sabia que era errado, pra ela colocar o lixo tampadinho lá, mas tem essa questão, né, de vir alguém, mexer cachorro e tal. Quais os cuidados fundamentais, Márcia? Vamos repetir isso aqui, que cada um deve ter e deve também alertar o seu vizinho sobre esses cuidados. Na verdade, a responsabilidade é de todo mundo, né? É, na verdade, a gente já tá careca de saber, né, gente? É não deixar recipientes com água aberta. Então, por exemplo, olhar a caixa d'água, se tá bem fechada, né? Se não existe nenhuma abertura pra que o mosquito possa entrar. Tá clorando a piscina. Quem tem piscina em casa, tá tratando essa piscina, porque, assim, uma piscina sem tratar é um foco absurdo de mosquito. Os vasinhos de planta, a gente também tá, todo mundo tá ouvindo na televisão, tá colocando areia nos pratinhos. Eu até ouvi no WhatsApp um negócio de uma meia, você viu? Isso, escreva agora. Achei super interessante. Então, tá tomando esse cuidado, né? Deixar a planta morrer, né? Não é isso, não. Mas, assim, tá tomando esse cuidado. Outra coisa que a gente não faz são as calhas, né? As calhas da casa, se elas estiverem entupidas, com folhas ou com ninho de passarinho também, eles costumam acumular água. Então, tá dando uma olhada nas calhas, tá dando uma olhada até atrás da geladeira, nos ralinhos, né? Do banheiro, nos ralinhos, procurar fechar os ralinhos de lugares onde você usa menos, tipo um banheiro que você usa menos, deixar ele fechado, deixar o vaso sanitário fechado num lugar onde você não usa, entendeu? Às vezes é um banheiro desativado que você pouco vai procurar deixar a tampa fechada. Então, são esses cuidados. Onde que tá tendo água? Onde que tem água parada que o mosquito pode ir lá? Não precisa limpa, não, né? Não, não precisa. Hoje em dia, ele não tá com muito, assim. Ele teve mutação. Outra coisa também, os bebedouros de animais, gente, os bebedouros, a gente deve lavar os bebedouros com bucha, porque o ovo, ele fica grudado e o ovo é minúsculo, você não consegue enxergar. Ele fica grudadinho na borda, só esperando a água chegar naquele limite. Então, não adianta simplesmente você trocar a água do bebedouro. E se lavar todo dia? Todo dia, né? Todo dia, gente. Passa uma bucha. Então, na hora que você for trocar, pega uma buchinha e passa em toda a borda, principalmente naquele limiar onde a água fica, até o lugar onde você coloca a água, que é onde ela vai depositar os ovos, né? Então, ter esse cuidado. Eu acho que é muito importante ter o olhar. É muito engraçado quando a gente anda com um agente da saúde, porque ele vai andando na rua e o olhar dele é todo pra isso. Eu acho que a população tem que ter esse olhar também. A gente aprender a ter esse olhar. Poxa, ali tá tendo uma pocinha d'água, até poça d'água na rua, os agentes se preocupam. Onde a água acumula e fica muito tempo ali acumulado, um buraco de prefeitura, uma coisa, até isso o agente se preocupa. Então, acho que a gente deve se preocupar com isso em casa também. Onde que a gente tá tendo água? Onde que existe esse acúmulo de água que a gente pode estar cuidando e estar olhando? Bom, você disse também que agora as unidades de saúde vão ter um funcionamento diferente. Sim, foi decretado o estado de emergência hoje, saiu um decreto hoje, e a prefeitura, a saúde está ampliando os serviços de cinco unidades básicas, que é o ESF-CDI, o Centro de Saúde Santa Luzia, a UBS Luxemburgo, a UBS Belo Vale e o Centro de Saúde Manoa, eles vão passar a funcionar os dias de semana também, de 5 da tarde às 9 da noite, de 17 às 21 horas, nos dias da semana de segunda a sexta-feira, e nos sábados vão abrir de 7 da manhã às 7 da noite, às 19 horas. Isso por causa dos casos dessas doenças? Isso é para desafogar a UPA, porque esses pacientes, quando não tem complicação, quando é só hidratação, eles podem ser atendidos, podem e devem ser atendidos pelas unidades de saúde, muito porque eles vão ser atendidos mais rapidamente, porque vai estar menos cheio, na UPA muitas vezes a pessoa chega e fica esperando muito tempo, sendo que se ela for numa unidade de saúde, ela é bem mais rapidamente atendida. Isso em 2013 foi vivenciado, foi vivido, as pessoas até procuravam, preferiam até a unidade de saúde por ter um atendimento mais ágil, mais rápido. Então, atentar para essas unidades e se precisar, depois de 5 horas, muitas vezes a pessoa está trabalhando, está estudando, aí passou mal, é à noite, procura a unidade, até 9 horas da noite tem atendimento nesses 5 pontos da cidade, no sábado e domingo, de 7 às 19 horas. Legal. Agora, tem um assunto também que está pipocando, que é a questão dos lotes vagos, e casas para alugar, casas para vender, que estão fechadas, e até então os agentes de saúde não podiam entrar sem autorização dos donos. Como é que está essa situação hoje? Que isso tem um bom número agora, tem muita casa fechada, casa abandonada nas periferias, e o agente chega num ponto e fala não posso entrar porque eu não tenho autorização. Como é que fica isso? O Ministério Público já se colocou completamente disponível para essa ação, porque alguns casos precisam sim de uma autorização do Ministério Público para poder adentrar, né? Então, mas eles já se colocaram disponíveis e se colocaram inclusive a questão da agilidade, deles estarem disponíveis para fazer isso o mais rápido possível, porque muitas vezes você entra com essa solicitação no Ministério e demora muito tempo e aí não adianta nada, entendeu? A coisa tem que ser mais ágil possível. Então, assim, a gente já tem as listas, as listas vão ser passadas para o Ministério e os que precisarem, nós vamos ter autorização. Mas então a autorização, vamos dizer, individual. Não existe uma norma geral. Não existe uma norma. Existe sim a questão das notificações, das multas, mas entrar, arrombar, precisa de autorização. Bom, então é cada um fazer a sua parte mesmo e chamar, né, um agente, pedir para ele fazer. Os próprios agentes fazem essa notificação, repassa para a secretaria, para a secretaria fazer essa notificação. Sim, sim. E ficar de olho, então, né? As pessoas ficarem de olho para ver se está andando. Ficaram de olho, não serem reincidentes, porque as multas vão chegar, né, para as pessoas, porque os agentes vão, quando existem criadores que são persistentes, eles notificam e depois, conforme a pessoa vá, não cumpra, né, aquilo que eles propõem, que eles pedem, aí recebem a multa. Então ficar atento para isso também, né? Cada um não precisa de chegar nesse ponto, né? Eu acho que cada um tem que ter a sua consciência e tentar ensinar até o próprio filho, gente. Jogou um papel de bala na rua, faz ele pegar, ensina que tem que ter uma lata de lixo, se não tiver na hora, guarda aquele papelzinho. Muitas vezes, meus filhos viviam com o bolso cheio de papelzinho de bala. Ensinar isso é muito legal, sabe? É muito legal estar ensinando desde pequeno para que a gente tenha, né, uma cidade mais limpa e com menos possibilidade de transmissão de doenças. É verdade. Até a gente conseguir aí algumas respostas que ainda estão no ar. Márcia, muito obrigada por sua presença aqui no Sete de Agosto Debate. E o espaço está aberto para você voltar outras vezes, de repente, com melhores notícias. Ah, com certeza, Raquel. Eu agradeço também essa oportunidade. Muito obrigada. E o Sete de Agosto Debate fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão de entrevista, mande um e-mail para cá, jornalismo.com.g.gov.br. Obrigada por sua companhia. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí